Olá meninas, tudo bem? Quanto tempo eu não gravava aqui pro canal, eu estava morrendo de saudade Mas infelizmente aconteceu tudo ao mesmo tempo Meu celular quebrou no final de semana passado, no final de semana, acho que foi sábado, quebrou O meu editor de vídeo deu uma certa travada, porque não aguentou a memória HD externo já tá lotado, não adianta nada, então assim, eu não tava nem gravando Porque enquanto não arrumasse, eu não ia conseguir me concentrar pra poder gravar vídeo pra vocês Mas hoje eu já consegui pegar meu celular, graças a Deus, foi o problema da minha bateria Mas enfim, o danado tá aqui, ferradinho ainda, mas com bateria nova A capinha de trás, gente, eu tirei, porque como sempre dá problema na bateria Eu sempre tento ficar tirando a capinha de trás toda hora, eu dou um jeito Ele volta, sobrevive e troca a bateria, e eu acho que agora nem então se eu não vai dar problema Mas então, tô aqui pra gravar hoje um vídeo super bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque é dica de contorno e iluminação simples, básico, não é aquelas coisas assim Que encadastrem, porque, sim, eu acho que eu sinto minha pele um pouco sufocada, só carrego muito Mas é o que eu costumo usar quando faço uma maquiagem um pouco mais elaborada Pra festa e pra algum evento, ou então quando a gente quer dar um real Se o charvezinho no rostinho quer deixar ele um pouco mais magro, como eu, que eu já falei pra vocês Que sou um pouco bochechuda, então acho que ajuda bastante Não é nada muito complexo, nem profissional, mas é apenas um método assim que eu costumo usar E que acho bacana compartilhar com vocês Então o vídeo é sobre isso, se você tem alguma dúvida, fique ligadinha Espero que vocês gostem, vamos lá conferir Que eu compartilhei com vocês algumas das dicas, os produtinhos que eu costumo usar Pra fazer essa técnica super bacana, que ajuda bastante Tanto no nariz, como bochecha, como testa, como queixo, como tudo Então vamos lá conferir, espero que vocês gostem Então meninas, eu tô com o rosto só com base, prime E corrigi a sobrancelha, deixa eu ver o que mais E correti, como eu mostrei pra vocês no vídeo, os produtinhos que eu tava usando Vou mostrar pra vocês os produtos que eu costumo usar pra fazer esse procedimento De contorno e iluminação Para o contorno, eu costumo usar esse Bahama Mama Da The Balmy, que ele é muito bom Ele é super pigmentado, mas tem uma cobertura Tem um marrom bem opaco dele, assim, é muito bacana esse marrom dele Então, uso também esse aqui da Vult, mas esse aqui é um pó facial na cor 06 Mas como ele é um pó mais escuro, pra pele morena Eu gosto de usar porque ele também é bem opaco O único cuidado é que ele é muito pigmentado E solta um pouco desse farelo, desse esposinho, né? Esfarela se você fazer muita força com o pincel Mas ele é uma ótima opção nacional e ótimo resultado Outra opção que eu uso é esse duo aqui da Pausa pra Feministas Vocês estão cansadas de ouvir falar dele também Que ele tem esse marronzinho, a cor é Ilha da Sereia Super opaco também, ó, e pigmentado E do lado tem o iluminador, que é Madre Pérola Que funciona como iluminador Pode fazer também, pode substituir por sombra marrom Se você tiver sombra marrom opaca Mas esses sombra... Ah, tem esse daqui também Esse aqui eu ganhei da amiga Jussi Braga É o Summer Bronze Mosaico Pó Facial Que ele pode ser... Ele pode ser usado como blush, ó Dá pra fazer esse procedimento com ele também Misturando as cores, ele fica com uma onzinha bem leve Então, pra contorno são esses Iluminador, já mostrei pra vocês que o Pausa dá pra Feministas É... Você pode fazer o procedimento de iluminação com corretivo Principalmente com corretivo Mas deixa eu ver aqui qual eu vou escolher Eu vou escolher o Barra Mamama Que é o que eu realmente mais uso Então eu vou usar esse aqui da Sigma É o F05 Ele tem esse topo aqui assim, ó Redondozinho, bem... Ele tem esse topo redondo Bem pequeno Mas você pode usar pincel de blush Eu só não vou usar nenhum de blush Porque eles estão todos sujos Eu ainda não tive tempo de levar os pincéis E ele é ótimo que você, ó Tem esse cortezinho, ele entra direitinho Eu vou fazer de um lado do rosto e a gente vai comparar com o outro lado, tá? Então as técnicas vocês já devem saber Que é o bico de peixe Fazer o biquinho Quando a gente faz assim, ó Parece logo, né? É só a gente marcar Eu costumo fazer assim Puxar pra esse lado aqui O ruim de puxar assim É que quando você voltar O pó, o bronze tá todo aqui, né? Quando ele puxa assim Quando volta ele tá todo aqui Mas tem vários jeitos Você pode puxar assim Que já vem o corte direitinho Então fica a critério Aí eu boto aqui só um pouquinho desse A intensidade fica muito a critério Se você quer algo bem leve Pra não sobressair muito Pra não destacar muito Você pega leve na mão Se você quer algo mais pesado Você vai pesando Eu vou fazer um mediano Puxa daqui, ó Aperta aqui Ó, nessa direção aqui do ouvido Até aqui assim E outra forma também É usar o corretivo escuro, né gente? A gente dá um cortezinho aqui assim Fixa ele E depois é só esfumar É como, mais ou menos Como eu tô fazendo aqui Eu tô marcando E ao mesmo tempo Eu tô esfumando Então eu normalmente Eu vou fazer um trezinho aqui assim, ó Que a gente pega do alto Quem tem muita testa Deixa eu me afastar aqui Quem tem muita testa E acaba ficando claro Então a gente, ó Aplica um pouquinho aqui no topo Eu vou fazer só de um lado Pra comparar, tá gente? E aqui, no meu trecho Eu tenho muito papo Então Só vim aqui no queixinho Não na retinha aqui, tá gente? Do osso Mas aqui embaixo, ó E aqui embaixo desse Pra deixar o queixinho um pouco mais fino Um pouco menor Agora A gente vai fazer a parte do nariz Que também é super importante Principalmente no meu caso Então Pincelzinho, ó De esfumar E você vai esfumar Subindo aqui, ó Até o início E eu tenho essa ponta do nariz aqui Um pouquinho mais gorda Um pouquinho mais aberta Então É essa parte aqui Que eu vou tentar esconder Esfumando E assim ela vai diminuir Esse procedimento É o mesmo que a gente costuma fazer Quando tem a pálpebra Gordinha aqui Que a gente vai E esfuma Pra poder dar profundidade no olhar Então Eu vou aproveitar E fazer essa parte também Então, ó Só aqui em cima A gente dá uma esfumada Com o mesmo marrom Gente, é tudo com o mesmo marrom Agora a gente vai Pra parte do corretivo Uma das partes Que eu também adoro O ideal é a gente usar Um corretivo de líquido Pra cremoso Como esses aqui Da Tracta Da Natura também Porque eles tem um aplicador E é super lancana Porque facilita A gente desenha direitinho Como vocês viram Eu apliquei corretivo Acabei esquecendo Eu apliquei nessa área aqui Mas como eu fiz o bronzer Depois Então vale a gente aplicar Ele aqui agora Pra ressaltar Então Deixa eu pegar aqui É um triângulozinho A gente pega daqui Aqui No nariz aqui Pra esconder Com o dedo mesmo Vocês viram que eu fiz Com o pincel Deixa eu aplicar mais aqui Primeira vez foi pra esconder Agora iluminar Vou usar essa esponjinha aqui Que facilita Bastante A não marcar E outra dica Bacana Que vai destacar Esse contorno Que fizemos aqui É perto do final Aqui do maxilar Abaixo desse contorno Tá vendo aqui A gente Marcar Com o corretivo Puxar pra baixo Isso vai marcar Mais o contorno Esse escuro aqui Pra deixar mais marcado Pra não ficar uma coisa Mais marcada A gente volta Esfuma Mais um pouco A corretiva aqui Também é super importante Na hora que a gente Aplica o batom Fica com destaque Super bacana Então Aqui assim Bem Nessa pontinha Dos lábios E aqui no queixo Aqui é um triângulozinho Bem pequeno Marca e fica Show No final Que eu achei Com o dedo mesmo Na ponta do nariz O corretivo também Aqui em cima Do nariz Fazer uma Linhazinha reta Até a pontinha E com o dedo mesmo Esfumar Agora a gente vai Pro blush Que é Um passo Maravilhoso E super simples Vou usar um blush Opaco Pra não dar diferença Olha esse da Lienlux Da Avon Vou pegar um pouquinho Aqui A gente vai fazer O sorrisinho E aplicar só um pouquinho Aqui ó Gente ao marrom Ele é Super Pigmentado Super Agora vocês verem a diferença Desse lado que tá ceg E desse que tá com O rosto fica bem mais Magrinho Mais desenhadinho Acho que fica um aspecto Super bacana Agora vou terminar desse lado E já volto pra falar com vocês Os pontos finais Tchau Tchau Então esse é o resultado final, meninas, da maquiagem, depois de aplicar o batom, aplicar máscara de cílio e delineador, o rosto fica assim, eu vou ver se eu gravei, eu sempre esqueço de gravar o antes, eu vou ver se eu gravei, peguei algumas imagens no meu rosto antes de fazer isso tudo e colocar aqui do lado pra vocês compararem um do lado do outro pra ver se dá, não sei se dá, não sei se vai dar pra comparar, mas eu vou deixar assim que vocês tenham uma ideia, mas essa é minha sugestão de contorno simples, pra quem vai pra uma festa, pra quem não quer carregar muito, eu particularmente, eu não consigo fazer aqueles contornos mais fortes, dramático, assim, cheio de corretivo, muito pesado, aquelas partes muito brancas, faço algumas vezes, mas é um pouco moderado, é um pouco mais leve, depois eu até gravo pra vocês, apenas usando os corretivos, que deixam uma marcação super bacana, mas não tão dramáticas, mas essa é minha opção, usando pó, usando bronze, blush, iluminador, então foi isso, espero que você tenha gostado da dica de hoje, do tutorial, é uma dica bem simples, não é nada muito profissional, mas acho que quebra o lugar na hora de a gente preparar a maquiagem e quer fazer algo um pouco mais de elaborado, então se você gostou, não se esqueça, clica aqui em gostei, se não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos que sempre posto, quer dizer, esses dias fiquei em falta, mas agora eu vou tentar me organizar e colocar mais atualizações pra vocês, então foi isso, fiquem com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau